Eu estou desconfiado que tem gente aqui no canal que está se especializando em tortura ao Paulo Guilherme. É comigo mesmo o negócio. As pessoas me mandam coisas que é para ver eu sofrendo. Gente, mandaram aqui uma entrevista e falaram, professor, nós queremos a sua opinião sobre isso. Mas a pessoa sabe qual é a minha opinião, ela manda para me torturar. Gente, primeiro que a matéria saiu no 247, que é um canal de mentiras, é um canal pago pelo PT, pela pior parte do PT, pela parte mensaleira do PT, a parte que o canal que defende as empresas que corromperam o governo, JBS, Odebrecht, canal de... E todo mundo sabe que é canal de propaganda, que, né, pseudo-esquerda, todo mundo conhece 247, gente. É insuportável. Aí fizeram uma entrevista com um tal de... Deixa eu ver o que é o nome dessa... Elias Jabor. Elias Jabor. Eu não tenho a mínima ideia de onde que surgiu esta figura para poder falar de educação brasileira. Eu não conheço nada produzido por essa figura em termos de bibliografia, filosofia, história, sociologia, da educação. O que é essa figura? Falando sobre o ensino médio. Primeiro que eu vi a foto do sujeito. Quer dizer, o sujeito deveria usar minoxidil para tampar os buracos da barba, que nem tem barba ainda para poder falar. E o cara faz uma frase que nem nos anos 70, no ensino médio dos anos 70, na militância de esquerda dos secundaristas, né? Lembram-se? Militância de esquerda dos secundaristas, né? Nem naquela época a gente falava uma coisa tão simplória e imbecil. Olha só, o núcleo, ele fala, 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 não fala nada, mas o núcleo da entrevista está aqui, ó. Está aqui. Novo ensino médio faz parte da guerra híbrida contra o Brasil. Tem uma guerra híbrida contra o Brasil. Em algum lugar tem setores perigosíssimos com o fabulano contra o Brasil. O objetivo seria formar uma geração de alienados, capturados pela ideologia neoliberal. Gente, gente do céu, sabe aquelas teorias do imperialismo, né? Núcleos gerados nos Estados Unidos ou nos países desenvolvidos, pagando a rede globo para tornar o povo, a palavra é ótima, né? Alienado. O povo está alienado. Gente, o que é isso? Olha o que é isso. Meu Deus, como... Por isso, é por isso que a reforma do ensino médio, revogar a reforma do ensino médio do Temer não vai para frente. Porque os caras que pedem para revogar, eles são completamente ignorantes. E eles estão voltados para uma coisa que não existe mais. Estão no tempo da Guerra Fria. Não tem guerra nenhuma contra o Brasil, gente. Ninguém está preocupado com o Brasil. Ninguém está preocupado com o Brasil. Os Estados Unidos e a China e o mundo e a Rússia. Ninguém está preocupado com o Brasil. Ninguém está, mano. Não tem um centro de produção para que eu... Isso é coisa que eu... Na campanha, o Ciro Gomes começou com um negócio desse tipo também. O Lula diminuiu. O Lula na cadeia estava assim. Essas teorias. Saiu da cadeia, melhorou muito. A gente, acho que melhorou ele. Aí o Ciro começou com esse negócio. Agora apareceu essa coisa aí. Elias. E, obviamente, onde podia ser? Canal de merda. Gente, o modelo da reforma do ensino médio não é nenhum modelo estranho. Está em vários lugares, em países, inclusive, desenvolvidos. Não é uma reforma que o nego criou, do nada. Não. São modelos que estão vigentes em vários lugares. Qual o problema, então, de se adotar esse modelo? O problema de se adotar esse modelo, gente, é porque ele vem em cima de uma descaracterização já ocorrida. Ele vem em cima de uma deterioração salarial e de prestígio da escola pública já ocorrida. E ele vem sem estudos prévios das possibilidades dele próprio. Esses são os três problemas. Então, você tem um ensino médio cuja deterioração não é dada por essa reforma. A deterioração está lá atrás. A deterioração, o ponto central da deterioração é a 5692-71, a lei de diretriz e bases que tirou o ensino médio da sua condição de propedeutico à universidade, dividido em clássico científico e normal, mais escolas agrícolas. Esse esquema que vinha lá da reforma Capanema, que foi modificado pela 4.024-61, foi descaracterizado para valer em 71, quando todo o ensino médio nosso, público, todo o nosso ensino privado se tornou profissionalizante. Então, ele deveria dar terminalidade e não mais ser propedeutico para a universidade. Aí se introduziu a ideia de que era preciso resolver o problema dos excedentes. O que eram os excedentes? Pessoas que passavam no exame para a universidade, mas não faziam matrícula porque não tinha vaga. Tinha o direito, mas não tinha vaga. Então, o governo resolveu este problema de duas maneiras. Primeiro, tornando o vestibular classificatório e eliminatório. Até tal nota vai, passou de tal nota, espera a segunda chamada. Então, tirou o direito de quem havia passado. Segundo, vamos diminuir as chances do brasileiro de ficar sem fazer nada quando ele termina o ensino médio. Vamos dar uma profissão a ele. Então, vamos transformar o ensino em profissionalizante. 70, 71, 72, começou a implantação. 78, o próprio governo, ainda na ditadura militar, retirou e voltou ao ensino. Que aí não ficou nem propedeutico, nem profissionalizante. Ele se perdeu. E depois, na lei de diretriz de base de 96, esta que é vigente, o ensino médio estava completamente descaracterizado. E a gente não sabia se ele tinha que ser propedeutico, se ele tinha que ser profissionalizante, ou se ele tinha que ser uma educação para a cidadania. E isso não se resolveu. Mas, no meio disso, cada vez mais, os alunos foram desistindo do ensino médio. E, quando se chegou no Temer, a ideia era tornar o ensino médio mais atrativo para o aluno ficar nele. Então, aumentou as horas e deu disciplinas para o aluno escolher, para ver se ele ficava mais atrativo. Só que, de novo, foi cometido o mesmo erro lá da ditadura. A ditadura criou disciplinas profissionalizantes que eram desvirtuadas, não diziam nada com nada, e, ainda por cima, não tinha professor. E a mesma coisa se repetiu agora. Disciplinas de nada com nada, sem professor. E o resultado foi que diminuiu a carga horária real de disciplinas importantes para o vestibular. Por que para o vestibular? Por que a própria clientela, o que ela quer não é terminalidade. Quando ela quer terminalidade, ela vai para uma ETEC. Se ela vai para a escola pública normal, ela quer propedeutica. Ela quer que ela seja uma escola que ponha você na universidade. Mas o debate não se encerrou. E a reforma foi feita a toque de caixa, num momento que o debate brasileiro sobre educação estava completamente amordaçado pelo final do impeachment, pelo novo governo que se instaurava, pelo, digamos assim, pela barata tonta que tinha virado à esquerda diante do impeachment. E agora, o que está se denunciando é que tem que fazer uma revogação para criar um ensino médio que dê condições das pessoas se quiserem parar, poderem parar e ter uma cultura geral. E se quiser continuar, poder enfrentar o vestibular com uma cultura geral. É isso que é o ensino médio. Ninguém está... Esse modelo que está aí foi copiado de vários outros países onde não houve essa deterioração que eu contei aqui. E, portanto, quando ele surgiu, ele tinha onde se acoplar. Ele tinha uma tradição para poder se acoplar. Sem contar que, às vezes, ele não surgiu. Ele já vinha de lá de trás como um ensino médio voltado para interesses dos alunos. Por conta da tradição do país, como, por exemplo, nos Estados Unidos. Agora, inventar que se quer conquistar a gente para o neoliberalismo por conta do ensino médio que não ensina neoliberalismo, não ensina nada. E que se quer fazer as pessoas ficarem alienadas. O cara não sabe nem usar a palavra alienado. Alienado é louco, meu filho. Ninguém quer deixar ninguém louco. Ninguém vai ficar louco por fazer o ensino médio fraco. Esquece isso, cara. Você não sabe o conceito? Quer dizer, é frase de gente de esquerda, jargãozinho, de gente que nunca vai crescer e que não sabe história e filosofia da educação e não sabe o que está acontecendo. Ah, para a ponta da praia, se jabou. Ah, falar abobrinha em outro lugar, cara. Mais um imbeciloide de Stalinoide. Daqui a pouco a gente volta. Música Música Legenda por Sônia Ruberti